Bom dia! Ele pode ser extrovertido, mas compenetrado, livre no seu modo de agir e pensar, mas sem perder o jeito simples, até de trabalhar. Não é daqui, mas ao assumir a sua posição na empresa, ele soube assimilar muito bem a nossa cidade. Excelente redator, bom jornalista do grande centro, mas conhecedor também dos ângulos da nossa cidade. Nós estamos falando de Tão Gomes, o nosso convidado especial de hoje para o quadro Gente do Programa Closet. O nome de Registro Batismo é Sebastião Rubens Gomes Pinto. Passei a ser conhecido profissionalmente como Tão Gomes Pinto, quando comecei a assinar uma coluna na revista Isto É, no início da revista Isto É, que é uma coluna misto de humor e política. Mas você é natural. Mas esse nome Tão, na verdade, é o nome que eu sou conhecido em casa. É o meu apelido de menino, né? Eu sou o famoso Tãozinho, né? O Tchãozinho, né? Isso. Mas você é natural de São Paulo? São Paulo. Casado? São Paulo, casado. Tem quantos filhos? Eu tenho três filhos que estão em São Paulo e no segundo casamento tenho dois filhos que estão aqui em Uberlândia. Você estudou toda a vida em São Paulo? Estudei em São Paulo. Sempre morei em São Paulo. Tirando curtos períodos que eu morei em Brasília, mas meses, esqueci de meses, eu estudei e fiz a faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Não cheguei a estudar jornalismo. Estudei seis meses de jornalismo na Casper Libra, naquele tempo, numa via escola de Direito na USP. E depois passei e me formei em Direito, mas nunca exerci a profissão de advogado. Não sei. Agora, como que deu assim, você de repente vem parar em Uberlândia, Tão? Eu já estava há muito tempo pretendendo uma proposta de vida nova, sair de São Paulo, sair da capital. A agitação, o interior mais calmo. No ano passado, no final de 1991, no ano de 1992, eu tive, no início de 1992, eu fiz uma consultoria. Eu tinha uma pequena empresa de consultoria de comunicação, na verdade. Era uma microempresa. Eu, meu filho, que trabalha comigo, às vezes. E nós fizemos um trabalho, eu fiz um trabalho para a prefeitura de Campinas. Comecei a conviver mais com a cidade de Campinas e acabei me mudando para Campinas. Passei oito meses morando em Campinas. E terminou o ano de 1992, final do mandato do prefeito, que era o Jacob Itá. Eu estava na perspectiva de voltar para São Paulo. E não estava muito satisfeito com essa perspectiva. De repente, nessas circunstâncias da vida, surgiu a oportunidade de vir fazer um projeto aqui em Uberlândia, no jornal Correio do Treino. E depois do trabalho aqui, tem sido muito intenso. O trabalho de implantação desse projeto no jornal, num novo projeto do jornal Correio do Treino, tem me resolvido muito. E eu tenho vindo muito aqui dentro da redação. Até é uma coisa que eu me critico um pouco. Eu queria conhecer mais, estar mais perto da cidade. Eu ainda conheço pouco a cidade. É verdadeiro, o Belen. Então, de repente, o Sebastião acha jeito de se expressar na rua de São Paulo ou na rua de Uberlândia. Agora, o Tão Gomes é diferente. Você tem que passar isso para o papel, tem que colocar no papel para o seu leitor, como você falava da sua vida profissional, como colunista. É diferente uma coisa da outra? Você sabe que é uma coisa interessante. O nosso projeto aqui prevê, eu previa, escrever diariamente no jornal. Aliás, o Mário Grossi, que é o nosso vice-presidente, sempre me cobra isso. Cadê o artigo de fundo, Lúcio? Eu ainda não tive coragem de colocar... A sua opinião? Por todas as razões. Eu sempre escrevi em cima de fato. Embora eu até queria... Em cima do fato, eu fazia até uma coluna de humor, pretenso humor, como eu te disse. Eu sempre trabalhei em cima de informação. E para você ter informação, você precisa conhecer a situação. A oposição. A oposição. E a biografia das pessoas. E aqueles que ficam... Você só faz um bom jornalismo se você conhecer a biografia de quem você está falando. Isso só faz um bom político também, se conhecer a biografia das pessoas. Então, eu estou ainda um pouco inseguro para escrever sobre o Uberlândia. A falta de conhecimento ainda da vivência de Uberlândia. É. Dos reais significados que tem na cidade, o que significa determinada instituição, o que significa determinada pessoa. Isso tudo tem que ser trabalhado aí. Mas eu espero, daqui a uns dois, três meses, criar coragem e começar a escrever, saber sobre o Uberlândia. Eu trabalhei de 14 anos em revistas. Mas, oito, sete, quinze anos em revista, semanal. Sete anos na Istoé, oito anos na Veja. Os primeiros oito anos na Veja, eu trabalhei na Veja. Os primeiros sete anos na Istoé, trabalhei na Istoé. E na revista, você tem um... Eu, como editor da revista, você tem um ritmo de trabalho noturno. Então, se você for na redação da Veja, ainda hoje, de quarta para quinta-feira, de quinta para sexta, de sexta para sábado, no caso da Veja, você encontra a redação funcionando às duas, três horas da manhã. Então, eu acostumei a trabalhar à noite. Eu chegava na Istoé, quando nós criamos a revista, era num décimo primeiro andar na Avenida Paulista, uma salinha. A revista tinha oito pessoas na redação. Nós entravamos, eu entrava, de quinta para sexta, eu entrava na redação às duas da tarde, décimo primeiro andar na Avenida Paulista. E, às vezes, ficava lá até às onze da manhã do dia seguinte. E, fora esse lado seu profissional, sobra tempo para a família? Sobra, fim de semana, sobra. Chego em casa, 100% coberto, bate-papo. Não é dramático. Com essa mentalidade de homem da capital, no interior, você é um pai aberto? Eu sou muito, muito fácil. Isso eu tenho. Os meus três filhos, os meus dois filhos de agora, os de segundo casamento, eu tenho bom diálogo e não tenho... Eu não sou autoritário, não dou muita liberdade, não acredito muito no conflito de gerações. Existe, claro que existe, mas a gente consegue administrar. E tocando com a barriga. Para finalizar, como você se define o Tão Gomes ou o Sebastião Gomes? Como eu defino, é poucas travas, é um sujeito sério, muito tenso, muito vaidoso, embora pareça tímido. E o cara honesto. É o que está faltando, honestidade? Também trabalhador. É o que está faltando pelo país, honestidade? Está faltando seriedade, né?